O primeiro requisito para você atingir 100% de completude em GTA San Andreas e o troféu remasterizado é que você complete as 81 missões da história principal. Elas podem ser feitas em qualquer ordem, estão sempre marcadas por uma legenda no mapa e elas se encerram na missão Fim da Linha em Los Santos, que é a última missão justamente principal do jogo. Missões extras, side missions, como Concessionária, que é a Weng Cars de San Fierro, são 4 missões. As missões do Zero, também de San Fierro, são 3 missões. As missões de Assalto ao Cassino Calígulas, em Las Venturas, são 6 missões, também devem ser completas. De resto, você tem que fazer a missão de Courier e entregar comidas em 3 cidades. Existe uma posição para entregar comidas, como Courier, em Los Santos, na bicicleta, Outra para entregar, numa moto Freeway, em San Fierro e, por fim, em uma moto também, em Las Venturas. As missões de Caminhoneiro, Trucking, também devem ser feitas, são 8 missões no total. Quarry, as missões da Pedreira, são 7, devem ser completadas. Valé, você, como Manobrista em San Fierro, deve fazer os 5 níveis de entrega de veículos. Todas as corridas devem ser completadas, são 4 listas de corridas, sempre marcadas por uma bandeira no minimapa. As corridas terrestres, de Los Santos, San Fierro e Las Venturas, e as corridas aéreas de Las Venturas. Você precisa ficar em primeiro lugar ou completá-las dentro do tempo, todas. Eventos do estádio, são 4, dividido em 3 cidades. 1 evento em San Fierro, 1 evento em Los Santos e 2 eventos em Las Venturas. Desafio de BMX, é um desafio de tempo, que está em Los Santos. Desafio da NRG, o desafio da moto, que está em San Fierro. Desafio do Mount Chiliad, são 3 pequenas corridas que você tem que fazer partindo do topo do Mount Chiliad. As profissões de Bombeiro, 12 níveis. Paramédico, 12 níveis. Vigilante, 12 níveis. Cafetinagem, 10 níveis. Maquinista, 2 níveis. E taxista, você tem que entregar 50 passageiros dentro do táxi. Todas as autoescolas devem ser completas, de veículos, de motos, de barcos e de aviões. E você tem que conseguir, no mínimo, o bronze em cada uma delas. As 3 listas de importação e exportação, totalizando 30 veículos lá em San Fierro. Stand de tiro do Amunation, você tem que completar, para as 4 armas, os 3 rounds, ficando em primeiro lugar. Coletáveis, 100 grafites, que ficam em Los Santos, 50 fotos, que ficam em San Fierro, 50 ferraduras, que ficam em Las Venturas e 50 ostras, que se espalham por todo o mapa. Além disso, você tem que comprar todas as casas desse jogo e, por fim, fazer os golpes de academia de Los Santos, San Fierro e Las Venturas. Estes são os requisitos do 100% de GTA San Andreas. A gente vai abordar todos eles, nós já estamos abordando. E os que restam, nós publicaremos ainda na playlist que está na descrição. Com eles completados, você ganha o troféu remasterizado na versão de GTA San Andreas Definitive Edition. Com eles completados, você ganha o troféu remasterizado na versão de GTA San Andreas.